Feriadão da Páscoa começa amanhã pra muita gente, né? O Corpo de Bombeiros lança a Operação Semana Santa e o foco, claro, tem vários focos, vários trabalhos que eles vão desenvolver, mas principalmente evitar afogamentos, gente. Porque infelizmente nos últimos feriados, né Larissa, a gente teve registro de muitos afogamentos e aí o que a gente quer é um retorno do feriadão sem notícias assim, né? Com certeza, Manoela, a gente vai conversar com o Corpo de Bombeiros ao vivo pra trazer essas informações. Essa operação da Semana Santa que começa hoje e vai terminar na segunda-feira, 1º de abril. E aí são diversos militares do Corpo de Bombeiros de Goiás que estão integrando essa operação, assim como todos os anos e outras operações também importantes. Mas é importante trazer os dados do ano passado em que eles atuaram em quase 2 mil ocorrências. Entre elas, acidentes de trânsito dentro da cidade, também nas rodovias, afogamentos e outras situações. Infelizmente, foram registradas 32 mortes nessas ocorrências, 4 delas por afogamentos. Nós vamos conversar ao vivo com o tenente Luiz Salomão que vai trazer mais informações pra gente a respeito desse trabalho, de toda essa organização que eles fizeram pra essa operação, porque é um trabalho que não é só pra poder atuar em casos de emergência, mas também pra poder prevenir, educar, criar consciência na população que é possível você aproveitar um feriado prolongado, mas sem causar ali um acidente, sem acontecer o pior. Bom dia pro senhor, tenente. Obrigado por atender a nossa equipe. Conta pra gente como é que vai ser essa atuação do Corpo de Bombeiros em todo o estado, né? Foi feita uma divisão, são diversos grupos, né, do Corpo de Bombeiros que estão à frente desse trabalho. Bom dia a todos, eu sou o tenente Salomão, eu sou coordenador da região metropolitana, né, da Operação Semana Santa, e a gente, o Corpo de Bombeiros, está trabalhando pra atuar em todas as frentes, né, do estado, de maneira ostensiva, né, presente nos balneários, nos rios e lagos, e de maneira preventiva também, atuando na conscientização, né, o foco, o foco dessa operação é prevenir, né, esses óbvios, diminuir esses dados que assolam aí desde o ano passado, principalmente na prevenção de acidentes de trânsito e na prevenção de afogamentos. E quando a gente fala dessas viagens que o pessoal costuma fazer nesses feriados, são diversas famílias, né, grupos inteiros de amigos que se reúnem, né, principalmente nesses locais de balneários, né, de rios, de lagos, e a gente está num período chuvoso, né, com o tempo que toda hora muda, uma hora está quente, outra hora está calor, outra hora está frio, né, ou está chovendo, na verdade, aqui no Centro-Oeste, e tem que tomar cuidado, né, Tenente, porque essa questão do tempo também ajuda muito nessa mudança de comportamento que a pessoa precisa ter nos ambientes que ela estiver. Sem sombra de dúvidas, né, a gente está com um período chuvoso ainda tardio, né, esse ano a gente está ainda com as chuvas, a Defesa Civil Estadual está alertando, né, para risco de tempestade nessa Operação Semana Santa, e aí durante o feriado o pessoal tem que ficar atento na direção, né, dos veículos, quando estiver chovendo em áreas alagadas, ficar atento, a gente tem dicas de imagem, né, que fala, ó, água na altura da roda, está chegando na lataria do carro, não entra, não adiante o carro nessa situação. Aí tem a questão das pistas molhadas, né, e nos balneários e nos rios a gente alerta, né, para incidência de raios, né, de fortes chuvas e principalmente nas cachoeiras a gente tem uma situação que é a cabeça d'água, né. Ano passado a gente teve uma situação em que um turista americano infelizmente veio a perder a vida, né, numa cachoeira do Distrito de Alto Paraíso. Eu particularmente atuei nessa ocorrência, né, então o que que o pessoal tem que ficar atento? Essa cabeça d'água, ela é um volume muito grande de água que se forma na cabeceira do rio que forma aquela cachoeira. Então, às vezes, no local que o pessoal está, não está chovendo, mas na cabeceira está. E aí essa água, ela vem com uma força muito violenta. Então, o que que são os sinais dessa cabeça d'água? Você vai ver a mudança na coloração da água, geralmente a água de cachoeira é água limpinha, essa água vai ficar turva, você vai escutar barulhos de troncos sendo quebrados, de galhos sendo retorcidos e essa água vai sujar, vai começar a vir muito detrito nessa água, resto de folha, material orgânico. E isso é uma ocorrência muito rápida. É questão de segundos, essa cachoeira, ela já está tomada por água e ela pode vir a arrastar ali os banhistas, né, que podem vir a falecer nesse tipo de situação. Outra situação também que às vezes ocorre bastante nessas regiões de mata, de trilhas, o pessoal que sai para fazer essas trilhas, até mesmo para chegar a esses lugares e não vão, não chamam um profissional adequado que conheça a região, porque é também um lugar traiçoeiro, né, que às vezes a pessoa não conhece, não tem ali a dimensão, né, de como que é para chegar até o seu destino final. Sim, exatamente. Até nós, né, que somos aí um socorro especializado nessa ocorrência em que eu te falei aí do ano passado, a gente contou com o apoio dos guias da região, né, da região da Chapada dos Veadeiros. Por quê? Os guias, eles são extremamente treinados, né, muitas das vezes nasceram ali naquele local, conhecem, né, todo o melindre e conhecem toda a região. Então é muito importante que o pessoal não se arrisque, né, esses grandes pontos de ecoturismo no estado, né, região de Pirinópolis, região da Chapada, eles têm crescido muito, né, as cooperativas dos guias, então o Corpo de Bombeiros orienta e solicita a todos os turistas que procurem esses guias, né, não tentem economizar, né, nessa situação, é um barato que pode sair caro e aí sempre procurar a ajuda desse especialista, né, ele vai garantir uma segurança maior e ele conhece a região, né, e aí vai evitar o perigo aí de ficar perdido, o perigo da cabeça d'água, né, então a orientação do Corpo de Bombeiro é sempre de procurar o especialista. Caso der errado, ligar o 93 que a gente vai estar pronto para atender. Já ia perguntar para o senhor para reforçar o número. Manu, vou entregar para você, mas antes é que eu quero que o Tenente Salomão explique para a gente o que está acontecendo aqui, a gente está acompanhando, a gente está aqui na Academia do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e a gente está vendo um grande número aqui de alunos soldados do Corpo de Bombeiros. Aqui é uma formação que vai acontecer hoje, Tenente, rapidinho, só para a gente contar para o pessoal de casa. É, não, assim, hoje a gente teve o privilégio, a gente teve o privilégio de estar aqui, né, eu vou ministrar uma instrução daqui a pouco aqui na Academia. A Academia nossa, ela está muito cheia, né, está viva, está vibrando. A gente está com um grande número, centenas de alunos soldados que estão em processo de formação. Nós temos um curso de habilitação de oficiais administrativos, auxiliares, né, que são aquelas praças que chegam no topo da carreira e fazem um concurso para virar oficiais. Além disso, a gente tem estágio de adaptação de sargento, curso de aperfeiçoamento de sargento e o curso de adaptação de cabos. Então, assim, como vocês podem ver aí, essa aqui, na verdade, é a rotina diária nossa aqui na Academia. Todos os dias esses pelotões entram em forma, fazem o desfile, dispensam as suas continências da bandeira, a gente tem a cerimônia do achamento do pavilhão nacional. Então, aqui, na verdade, hoje é apenas mais um dia normal, uma atividade normal, né? E logo no futuro, provavelmente aí no final de abril, a gente vai estar com esses alunos soldados sendo formados e esses outros militares que estão fazendo cursos de aperfeiçoamento e estágio também já estarão sendo liberados aí para retorno nas suas unidades para trabalhar. Muito obrigada, tenente Luiz Salomão. Então, trazendo informações, além da operação, também aqui desse trabalho, né, desse período aqui que eles fazem todos os dias. E a gente vê, então, que em breve novos militares do Corpo de Bombeiros estarão, então, nas suas para auxiliar a sociedade. Manuela, eu volto com você. Obrigada, Larissa, pelas informações. E aí, o Corpo de Bombeiros tem muito trabalho pela frente, né, porque neste feriadão de Páscoa, muita gente pega estrada, vai para a região de Lago, vai para a região de Rio, enfim, até mesmo aqui na capital. E aí, a gente espera que esse trabalho do Corpo de Bombeiros de orientação ajude, de fato, a conscientizar as pessoas sobre os riscos, né? Em todos os pontos, hoje mesmo a gente vai falar mais tarde a questão de uma criança que quase foi atingida por uma tromba d'água. Então, é preciso tomar muito cuidado, tá, gente?